Olá gente e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de como fazer mudas desta planta muito bonita aqui que se chama Samambaia jamaica e vamos lá vamos ao que interessa estou há uma semana sem postar desculpa aí tá gente é que eu tive alguns problemas aí que eu estava resolvendo mas agora está tudo bem e eu prometo que eu vou compensar que eu vou postar um vídeo hoje e um vídeo segunda e vou postar um especial acho que quinta ou sexta da próxima semana ok no caso dessa semana já que hoje é domingo então vamos lá começar primeiro a gente vai analisar de onde é que a gente quer tirar muda eu prefiro tirar mudas como eu fiz a muda dessa aqui que está muito bonita que na verdade foi uma muda que me deram que eu mesmo tirei do pé dessa pessoa que me deu eu tirei no caso uma muda que estava se eu não me engano a muda que eu tirei do pé dessa pessoa estava no meio estava um pouquinho assim no meio na borda mas eu vou fazer uma coisa diferente eu vou meio que arriscar e vou tirar essas aqui ó que estão saindo tá saindo do vaso que assim eu já melhora o espaço delas e evito que fiquem saindo tanto aqui já tá bem cheia bora lá eu vou tirar para vocês esta muda desse lado aqui ó essa maior é só tem duas folhas bem verdes eu vou tirar ela bem aqui ó bem no bem dentro do vaso para fora eu não vou tirar daqui da beirada do vaso fica na beirada vou tirar bem dentro do vaso mesmo mas não profundo onde se originou aqui ó bem uma muda bem bonita com já com folhas e tal para vocês analisarem bem e agora vamos plantá-la olha pra cá meu vaso eu uso os vasos nesse caso um pouco maiores eu também tenho vasos menores como exemplo eu tenho o menor que eu tenho é esse esse aqui é um médio grande eu não tenho nenhum agora para mostrar mas eu utilizo vou utilizar esse para essa muda em específico você pode ver que ela fica bem cheia bem cheia é sempre bom plantar também um vaso até maior do que esse que eu plantei essa muda e também ela fica muito bonita pendurada ok mas também pode plantar ela assim também pode deixar também no o vaso no vaso no solo mas pode acontecer dessas mudinhas aqui enraizarem direto mas vai a gosto das pessoas você decide se você não for mexer no vaso mas vou deixar aqui elas podem enraizar não tem problema mas eu prefiro colocar num vaso e colocar num lugar suspenso longe do solo deixa eu pegar meu vaso menor para tirar a terra aqui ó meu vasinho menor esse aqui do outro estava um pouco grande para tirar a terra daqui agora eu mudo para cá vou colocar um pouco grande para tirar a terra aqui e umas pedras maiores que estavam aqui dentro do substrato em mistura vou pôr mais terra tirando essas pedras maiores vou desfragmentar com a minha mão vou pôr mais e pronto agora eu vou colocar a muda colocar na posição onde estava mais ou menos estava no vaso vou pôr ela assim em pézinha deixa eu aterrar ela aqui daqui para cá aqui ó com cuidado agora segura ela aqui vou até aterrar ela um pouco mais para ficar um pouco para fora da terra pronto agora a gente completa com terra até a linha aqui do vaso daí para ver daí eu tenho mais ou menos essa linha aqui eu gosto de completar não gosto de deixar muito cheio não vou dar uma apertadinha para a muda ficar no lugar quando eu regar porque quando a gente rega a terra compacta também mas a muda acaba saindo do lugar quando você faz isso se você não compacta ela um pouco ela acaba virando acaba perdendo a posição que a gente deseja pronto e agora eu vou regar até meu regador aqui improvisado que é uma chaleira antiga que ela não está furada ela está com a alça aqui que estava meio solta aí minha mãe resolveu comprar uma nova porque poderia provocar algum acidente essa alça poderia quebrar não prefiro nem pensar o que poderia acontecer aqui dou até a primeira regada bem com bastante água espero e aguardo ela absorver essa primeira rega vou até girar ela um pouco para vocês poderem ver acho que as folhas aqui ó folhas muito bonitas pronto vou deixar ela aqui um pouco mais para cá porque aqui minha bancada é um pouco des... des... desnível dela por causa que ainda tenho que fazer alguns consertos ela está torta ela tem que deixar mais reto para a água penetrar com todo todo o substrato e tal e é isso gente se você gostou deixa aí o seu gostei como sempre minha mão suja estava até mais suja é... siga minha página no facebook o link está na descrição como sempre e... é isso gente se inscreva no canal se você não é inscrito para receber mais vídeos como esse é... deixa aí também sua sugestão de algum... de alguma... de algum vídeo de alguma dica que quer que eu dê de alguma determinada planta de preferência plantas de clima mais tropical climas mais quentes que tolerem que eu possa fazer que eu possa encontrar aqui na minha cidade e... é isso gente tchau 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 tchau